Nelson Go! It's like one plus one equals two You like me, I like you Been feeling for you, girl I need you in my world Cause you're so special My African queen, yo I need you in my world Yeah Go! 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 Eu não vou gostar de sentir bem Eu não vou cultivar nenhum modo Lady Oh, no O tempo não é bom O tempo não é bom O tempo é O tempo é Não há maneira que o tempo é 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 Vocês! Manda mais beijo Que eu quero Manda de novo Juro que eu não vou falar Manda vir beijo eu quero mais Juro que vai ficar entre nós Ei! Eu amo mais Dê-me mais Dê-me mais Quando eu quero lhe lhe Juro que eu não vou falar ninguém Dê-me apenas um outro Você perdeu Se estou sentindo muito amor Você tem Pra me dominar assim Só podes ter mel Pra enrolar minha cabeça Só podes ter mel E tendo um barato Eu beijo a tua boca Só podes ter mel Botem Botem Doce quando cabeça pra boca Não quer saber Botem Um tempo pra mim Um tempo pra mim Um te alemão Um te alemão Nunca are coisas Nunca vou ia Não vou vir Diga-me Jura, eu não Diga-me só um mais Você perdeu Coliseu Porque eu vou te ter mel A maneira que eu vou te ter Como sabes que eu vou te ter Oh, que é de outra maneira Explica Eu vou te ter mel Ness forma que eu vou te ter mel Vou te ter mel Vou te ter mel Vou te ter mel Pra me dominar assim Só podes ter mel Pra enrolar minha cabeça Só podes ter mel E tendo um barato Eu beijo a tua boca Só podes ter mel Vou te ter mel Eu te ter mel Eu te ter mel Eu te ter mel Eu te ter mel Oh, que é de outra maneira Te ter mel Eu te ter mel Eu te ter mel Eu te ter mel Eu te ter mel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Seguindo do cheio Yeah, yeah Seguindo do cheio Yeah, yeah, yeah Ah, ah Oh Obrigado, Tota Helder É só por causa de você Isso foi possível Yuri da Cunha MK Taufinha Keisha Tavares Vangela Promotions Georgie Life Bruce Darlene The A.V.E. Clip Eddie Parker My lovely ladies The dancers Milford Amario The band And thanks to you guys I love you I love you The band I love you Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.